E aí meu camarada, e aí minha camarada, como é que vocês estão? Meu amigo, satisfação se você ficou aqui até o final, minha amiga também né véi, não é só os amigos De repente os caras ficam assim, só falando no masculino, não é possível Vamos chegando aqui na nossa lista dos salves, que a gente quer mandar o salve hoje mano Aqui é todo mundo igual, entendeu? Quando a gente tá fazendo rima e tá apresentando o canal Ou tá assistindo, a gente é tudo igual, não tem nenhum astro Por isso que primeiro de tudo ó, o salve aqui é pro Leandro Castro Satisfação meu mano, fala com nós Que nós é cabra da peste do Agreste, acha que depois do Leandro Castro eu não vou dar um salve pro Fast? O maluco é assim que eu também acompanha no canal Tem pessoa falando que não é de hoje hein Por isso que logo depois dele o salve vai direto pro Golden Então muito obrigado, satisfação quebrada Tamo junto na jornada, isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Até a próxima aí Eu sei que você é um cara engraçado que tá na embrotola do Rio de Janeiro Eu lembro quando você colou na batalha Então deixa eu te falar, vou de pôr que você é bravo Eterna sombra do PK Que pega meu amigo Quando bate de frente você sabe que você sempre tem um menino Mas tu sabe, represento no microfone Hoje a sombra do PK vai amassar sombra do Johnny Que olha, meu amigo, naquele limite o kiwan Tudo bom Ah, foi real irmão, só eu Tu sabe muito bem que a minha rima é cruel Falou do meu boné, da jaquete e do tênis Daqui a pouco ele vai perguntar o tamanho do meu teni Como que eu vou perguntar o tamanho do seu p***, essa rima é louca, se essa p*** é dois centímetros duro, vamos ver se ele cabe na minha p***. Tá faltando, inclusive que ele engolir ficou faltando. Não, 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 não. Não, 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 não Seu seu peixe grande, cê só segue o cardume JP hoje eu te amasso como de costume Não como de costume, não como de costume Usar o aumento nível, não somente o volume É o melhor de SP, pra mim cê é idiota Que ironia, o mano de São Paulo é o melhor do RJ Vem, eu não tô vendo aqui na minha frente Porque eu já esperava até outro oponente Espera, o JP até pode tá no hype Mas quem trouxe o nacional não foi você, foi o Big Mike Foi o Big Mike, que é o meu paixão e ele tá por lá Ele é meu irmão e ele tá firme forte Quem trouxe o nacional não foi você, foi o Orochi 3, 2, 1, Rima Mas quem falou que era o melhor do meu estado Você falou que era, pra mim você é o frustrado Lembra do ano passado que eu fui lá pra te amassar O mano que é do RJ ficou em primeiro lugar Pra mim você pisar, que mesmo se cega em piso eu vou tá lá pra levantar Você vai tá em BH, essa é sua trajetória Prefeito faz promessa, sujeito faz história Eu não vou correr o dobro, eu vou rimar o trigo Eu não vou correr o dobro, eu vou rimar o trigo Eu não vou rimando, eu vou rimar o grato Você falou isso pra mim, é um disco de vinil Não vou correr o trigo, eu sou o Toretto Essa porra é o Brasil Eu trouxe várias ideias, melhor que a sua Por isso que o J.O. já que te tumultua Mais técnica, mais rima, melhor que a sua Você achou que isso ia ser briga de rua? Sim, e você ouve na sua barriga Na sua briga de rua, o meu é um cão de briga Eu sou um galo de briga, um galo vingador Você achou que avançou e tá no meu retrovisor? Por isso que eu faço rima, você tá ligado que eu rimo pra galera Na verdade é a Nicole que sobrou e você morreu pra quem tem menos espera Não estamos diminuindo, isso é um alerta que vem na moral Pra um dia você escutar e começar a ser original É que vários querem ser a Levinsky, vários querem ser a Ravena Vários querem gastar o dinheiro do ovo, só que poucos querem cumprir a pena Tem personagem foda, quem falou que é a Ravena Nicole E ela é visca aqui na roda, sem naudar de meu parceiro Eu sei que ela é foda, por isso que eu sou competente E a Nicole é tão foda que hoje ela veio provar isso na sua frente Cadê? É por isso que eu sou verdadeiro Eu chuto a bunda da Nicole também, do balaninho maloqueiro Com a rima de quebrada Vamos fazendo minha rima, você viu que você não evapora Ultima vez que eu sim, também na pia chutei sua pomba e tá doendo até agora Com a rima do Doritos, e agora? Se foda, eu não quero ser você, nem ele Se foda, eu só quero ser eu Não foda, eu só quero ser você Vai ser você que evapora Falou que deu um chute nele Que isso tudo deu até agora Vai ser o que eu não tô entendendo Eu quero que você explique pelo banto Ele votou bem mais forte E agora é você que tá chorando Pra provar, você não arrebatada Nem mesmo, agora eu vou tomar tocada E não adianta falar pra eu parar Que agora eu vim pra quebrar sua cara Você tá querendo diferenciar a Nicole Perante a improvisada Cala essa boca que você tá de touca Sem o Salvador, você não era nada Demoniado Diferente da Batalha da Leste Hoje você não é a presença do Prado Olha, parceiro, que eu sigo mandando Tá ligado que é sem suporte Vai lá e conta tudo pro gordo Lá da Norte Sai de reto, Satanás Hoje eu só quero paz Tá ligado, é desse jeito Você vai voltar pra trás Você tá endemoniado Eu rindo na batida Salvador que tá com flor Do poderoso castiga Poderoso castiga Aqui eu tô levando Não me vai dar a punch Aqui eu tô rimando É o poderoso castiga É isso que aqui temos Nem era pra ter ter terceiro Porque essa rima foi mais ou menos Mais ou menos É isso aí eu já esperava Tá ligado, é desse jeito Eu que tô na parada Aqui o freestyle tá passado Tá ligado, um centavo Que fome, tá triste, tá estressado Tá bravo Porque eu sou o melhor melhor do mundo E virar o seu carrasco Essa rima foi boa, merecia mais Mas a sua me fazendo minha rima Foi dois a zero, pois você não é capaz Merecia mais Você é um retardado Desde quando que carrasco Rima com quadrado Aê, sinceramente Você é de internet Não é humorista É uma paniquete Tá ligado, é uma paniquete É uma paniquete Tá com a rima, padrão Quando ele entra no pé O meu meio rimar É a rima dele Ó Ó Ó Muito pequena Toma cuidado com o ataque Que as vezes a cobra mesmo se envenena Ele falou que a rima Ó Você perdeu pra mim E pro sua buó Esse é o mas que tá O hypado Eu esperava uma rima bem melhor Cê esperava uma rima bem melhor O problema é que eu mano Você não rima nada Eu não esperava nada de você Porque eu não sou uma piada Se sua avó se eu soube Você não tinha nascido Realmente isso é fato Só que você vai ganhar tanto Que vai desejar não ter saído do saco Do saco da minha avó É por isso que eu disse Que esperava a rima melhor É por isso que mano Eu faço minha rima segunda e terça Não abasteça Sou Rafa Moreira Esqueça a geladeira Eu subi na cabeça Você subiu na cabeça Que papo é esse meu mano Cê manda disso Contra essa ideia Não te esqueça Você acha que é Rafa Moreira Só que pra mim Seu MC Fraude Ele fez 10k em um mês E eu mate MC em um round Só que hoje você não palmeia Avisa pro Rafa Moreira Que eu fiz 20k em uma noite de aldeia Dito de interpretação Eu não sou vagabundo Tanto mais que sou madruga Isso é ponto de vista E a batalha é ponto de fuga O batalha é ponto de fuga Eu não tô com chapéu Mas também sou gol, sou madruga Porque eu já falei do meu papel Essa premiação não vale Meus 14 meses de aluguel Realmente Eu sou seu madruga Pois nunca levantei a mão Pra uma mulher E já fui sapateiro mesmo Sem um puto E depois dessa Eu faço educação Pra minha filha E chuto a bunda Da aldeia Até a capuca É verdade É aliado E você é sua barriga Eu fujo Mas não te pago Você Pra mim é um vacilão Não levanta a mão Pra uma mulher Parabéns Pela sua brigada Claro Realmente Minha vida é um livro aberto Eu sei que é Mas agora eu te falo Mano Que de razão Tô coberto Por isso é certo Pelo certo O mínimo Vira o máximo Quando ninguém Tem disposição De fazer o certo Pelo contrário Camarada Ninguém tem disposição Falar isso Na sua quebrada Porque eu garanto Que até lá Em Ribeirão Preto Tem vários Que respeitam Conceito Que vem do Guido Agora esqueci Vem comigo Mano Sou porra do Preto Nasci com azar Eu nunca nasci com a sorte Por isso que agora Eu já vou te explicar Que eu tô na pista Eu torci bestos de diarista Vem com essa peita Eu não sou Real Madrid Eu sou mais Vinícius Junior Calando todos racistas O que é que eu tô na pista O que é que eu tô na pista Que faz orça inteligente Sank Punk não ganha Que a maior campeão Ana Rosa quer minha casa O otário Não é diferente O que é que eu tô na pista Você gostou da minha rima Mas eu sou sensei É aquele meme E a sua perna treme Se eu ouvi a rima do Black Falando gostei Amei Várias rima decorada Por isso que você não avança O seu flow me cansa Você ganhou na minha casa E seu goleio aqui Foi pra buscar minha vingança Até porque isso é relato Vai perder vai ouvir um bocado Sua mentalidade é burra Prepotente Achou que eu tava ultrapassado E tá tomando uma surra Depois de minhas rima Que clichê Ultrapassado toma um surro Olha que cima foda Mas eu vou te explicar um bagulho Cê não entende Que eu mando um RP Melhor capacidade Independente da idade Eu sou mais homem que você O nível aumento Mais homem do que eu Fala isso Pros dois filhos Que eu sustento 3, 2, 1 Viva lá Eu flow tipo um Bep Bete do jeito é A Vem comigo mano Que eu canto Eu já vou matar Dois filhos que eu sustento Na improvisação Cê não tá fazendo Mas que é a sua obrigação Eu não vou me esquecer E minha obrigação eu faço Espacando você Olha esse freestyle Você é o papadoc E o pinte é do 8-Miley 8-Miley Eu vou bater Nesse cara que não rima Não sabe desenvolver Foi lá do 8-Miley Agora casa craig Fiz eu achei o M&A do Paraguai Eu tô do 9-Money E o foda O foda O foda O foda O foda Nem é o caramelo Antes fez e antes fosse Perdeu por do brigadeiro Vai achando que tá doce Então Legal, eu tô preparado Assim como você Quero deixar o meu legado Então já venha Com o ferro engatilhado Mas tamo no faroeste Então vai ser junto trocado Saquei primeiro, você já tentou Parceiro, não sou pistoleiro como Eu tô ligado que você também tá preparado Mas é tum-tum Nesse momento você sabe que dói com barra do Mac Que são tum-tum E é que você vai bater na porta do inferno Ô cão, tum-tum Essa daqui é pra quase você deitar Remedio o jeito tá preparado Mas aí tem tudo que se preparar Quando o bagulho é no solo sagrado Agora aqui se situa O Adelão é o demônio da sua mãe Hoje você perde pro anjo da rua Anjo da rua, meu parceiro Aí ficou bem treta Esse anjo da rua poder ser encarnado Eu tenho que tocar uma sete trombeta E aqui não adianta Porque agora eu anjo que sendo teu trabalho Nem precisei tocar sete trombeta Ganhei a batalha com quatro paspalho Se até agora eu te bater Foi o atalho Por isso que nessa batalha Agora eu não abacalho Você toca a sete trombeta Por isso agora meu mano é detalhe Você toca a sete trombeta Só que apanha pra suas punchlines Eu acho que essas duas punchlines Pra mim não serve O que eu quero fazer nesse mundo As bíblias e escrituras não se escrevem Caralho se essa sai da hora Ficava legal acha que serve É por isso que eles conseguem entender Quem que fala e quem que faz rap Quem que faz rap Quem rime e quem escreve Se eu tô rimando Te amascando Então te observe Sabe por que? Você perde A luz da eclipse Bíblia chama o Gênesis Tá aqui seu apocalipse Salve quebrada Muito boa tarde Meu nome é TH Tô aqui pra mais um vídeo Do Rimas Elaboradas E meu Hoje você está aqui Pra ver os MCs Que se destacam em Depende Cada um se destaca em alguma coisa Nós vamos colocar aqui Os MCs que tem destaque Em alguma coisa pra vocês Ou seja Tem MC que é mais destacado no flow Outros é mais no conteúdo Na ideia No trocadilho Na gaguejada Em rimar fora do tempo E assim vai Então muito obrigado aí Pra você que acompanha a gente Todo dia Tamo aqui todo dia Lançando vídeo Desce o like aí pra gente Mas se você quiser receber um salve também Mano Deixa o seu nome aqui no comentário Com satisfação Mandar um salve pra vocês No final do vídeo De verdade Então cola com nós E bora